Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes está aí na descrição do vídeo. Quem for comprar o VerClock, o link está na descrição e o meu cupom de desconto é de 10%. Bom dia Muka, bora para mais um chatonal. Bora. Olha só, hoje a gente vai pegar esse carrinho aqui, pequenininho, bonito esse carro e o Nissan Sentra, né? O que tem na loja do Fusatom? Tem um Lexus LFA e esse Dubert aqui bonito pra caramba, hein? O que tem de fácil para a gente fazer aqui, meu querido? Uma placa de perigo aqui, ó, pode ser qualquer carro, tem que pular 170 metros. Bora. Não é possível. 183 metros. Tá compartilhado o Runiger RS200. Eu liguei o controle de tração e estabilidade, tá, gente, pra fazer isso aqui. Qual que é o próximo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma área de drift aqui, ó. A gente tem que fazer 180 mil pontos, tá? Qualquer carro de drift S2. Bora lá, ó. Bora lá, ó. Tem que fazer 180. Lembrando que o Corvette, ele não tá na classe dele completa, tá, S2. Porque senão fica muito rápido. Aí eu achei mais difícil de segurar. Esse aqui já faz a pontuação. O cara tá até com a Ferrari F40 Competizione de Drift. Esse aí é doido. Bora, ó. Ih, falhou. Quer ver? Quase falhou ali, hein? 186. Beleza. Qual que é o próximo aqui? Vamos fazer as corridas agora? Tem uma corrida de rua aqui. Classe B. Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhado o Subaru BRZ 2013. Carro muito bom. Classe B, corrida online. Será que a expansão vai ser boa? Vai ter outra expansão. Isso. Ó, rapaz. Sai de minha frente. Hoje vai revelar, né? Revelar. 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 Ixi. Cadê o freio? Cadê o meu freio? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Sábado eu quero jogar Atomic Hurts. Sábado. Sabado. Sabado. Eu quero jogar Atomic. Atomic Hurts. Gostei daquele game. Vamos, vamos. Ainda bem que não era ponte aqui, senão ele tinha caído. Parece que só tem duas corridinhas, né? Duas corridinhas. Dois event lab. Tô achando que vai ser easy, hein? Não, tá de boa. Só aquela placa de perigo lá aqui. Mas o... Com o Runic RS 200 foi de primeira. Mas eu tentei com o Remark. Não foi, não. Atomic Hurts. Joguinho da hora, viu, velho? Pena que não dá pra levar pro nosso canal do YouTube. Que lá é corrida, né? Galera ia gostar do Atomic. Joguinho massa. Gostei. Não sei se é porque eu não jogo muitos jogos dessa categoria. Tá no Game Pass, gente. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, pelo amor. Bora. Salve, anão. Ó o retão, ó o retão. Acho que vai limitar nesse retão, hein? Não sei se essa tunagem aqui, ela é pra... Pra reta. E ficar do outro lado ali, né? Ih, rapaz. Tem que entrar aqui, ó. Corrida de rua nessa pista quase não cai. Engraçado, né? Aqui não tem bots atrapalhando a gente. Já no online tem. Se não tivesse bots atrapalhando, essa categoria aqui ia ser ótima. Rapaz, tinha que ter um esquema aí pra nós tirar esses bots do online. Uma opção no jogo. Desativar é tráfego. Qual o próximo? Aqui tem mais uma corrida, né? Aí tem aqui, ó. Corrida de velocidade classe C. Bora entrar no evento aqui, ó. Esse carrinho aqui tá compartilhado também. Agora esse aqui é um Toyota 86, tá? Rapaz, eu coloquei um pendrive ali no computador. Vou botar um filme naquele pendrive ali. Vou testar lá na televisão pra ver se funciona. Aí eu botei o pendrive lá. Vou formatar o pendrive, né? Tá. Formatação rápida. Vapo. Formatei. Aí beleza. Eu fui lá na cozinha, peguei um café de boa e tal. Peguei um café. Fui olhar aqui o pendrive. Ué, o pendrive eu formatei. E tá os trem dentro do pendrive ainda, ué? Aí quando eu fui olhar, formatei uma partição do HD. Deletou as músicas, tudo. Vídeo. Deletou até o que eu... Deletou uns clipes que eu baixei. Moço. Aí eu... Véi. Porra. Poderia ser pior, né? Poderia ter formatado uma partição com os documentos. Mas aí ia lascar. Hum. Porque assim... Tem um programa que você restaura. Você restaura tudo. Do HD. Só que esse programa... Ele custa 250 reais. Ele restaura tudo. Até o que foi deletado pela primeira vez. Aí eu peguei a... Não tinha... Não vou nem esquentar a cabeça com isso. Não tinha muita coisa importante lá. Mas que foi burrice. Foi. Né? Oi, Márcia. Boa tarde. Tudo bom? Você passou aí, Márcia? E eu não tinha reparado. Meu nível de atenção... Juliano, tamo junto. Meu nível de atenção é muito baixo. É... A Márcia postou no Instagram... Ela cozinhando... Fez um bolo lá diferente. Um bolo bonito. E ela fez... É... Frutos do mar. E tinha um peixe lá que eu não... Eu não consegui identificar o peixe. Mas parecia muito bom. Eu gosto muito de... De frutos do mar. Eita! Bolo de banana e noz. É fit? Ah, se é fit, pode comer o tanto que você quiser. Não tem problema. Não. O peixe era cozido. Maravilhoso. Ei, rapaz. Eu gosto de peixe. Eu gosto de peixe. Ai, ai. Peixe cozido, bastante pimenta. Pode botar pimenta aí, que eu tô nem aí. Chega a comer suando. Parece que tá tirando um espírito. Pô, mas é bom, velho. Ah, mano. Eu não gosto muito de peixe frito, não. Qual peixe que eu gosto? Piranha. Vamos ver o próximo aqui. Fácil. Ah, agora a gente vai fazer uma caça ao tesouro. Supra... Supra-homem. Caça ao tesouro. Qual é a pista? É um pássaro, um avião? Não. É um supra-homem. Meu Deus. Tem que pular uma placa de perigo, né? Com ele. Ó a placa ali, ó. Esse aqui é o Supra. Toyota Supra. Caraca, eu não sabia que esse carro era um Supra, mano. E ele é bonito, né? Olha aí, ó. Esse aqui evoluiu bem, né? O RX-7 já tem... A última versão do RX-7 legal ainda tem esse farol escamoteável, né? E esse Supra aqui pra próxima geração já mudou. Vamos lá, ó. Era isso mesmo. Ó aqui, gente. Tá bem aqui, ó. Perto dessa casa aqui, ó. Bem no castelo, tá? Esse aqui é um Supra 1992, tá? Qual que é o próximo agora aqui? Nós temos aqui, ó. Ih, nós vamos ter que fotografar qualquer ronda ou a cura ao lado das lanternas de pedra na caverna secreta. Perto de E.K. Balan. A caverna secreta do Balan. E Balan. Ó, tem um carro ali, ó. Ó aqui, gente, ó. É aqui mesmo, ó. Deixa eu mostrar a localização. Fica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma placa de XP bem aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Localização, placa de XP. Easy, easy. Isso aqui foi muito fácil, cara. Ah, vamos fazer essa corrida online aqui, ó. Olha, tem essas duas opções aqui, mano, ó. Eu acho que eu vou com um BRZ. Agora vai, agora vai, time. Bora. A galera tá braba. Galera, na brabeza. Olha esse carrinho aqui, velho. Olha esse carrinho. Olha os boot me empurrando. Calma, boot. Segura aí, segura aí. Bora, galera. Agora vai, hein. Agora vai, bora. Esse carrinho aqui é bom, hein. Esse carrinho aqui é bom. Rápido. Rápido. Deve ser bom raliar esse carrinho. Deve ser bom de raliar também. Bora, ele é, Zé. Ele é, Zé. Bora, ele é, Zé. Ele é, Zé. Tá bom, bichinho. É, às duas horas da tarde vai ser anunciado a nova expansão, olha. Do Roraes. Do Roraes. Vai, carrinho bom de rali. Classe, acho que aqui é classe B, né? É B. Não tem nem pneu de raliar o carro. Brabo, brabo. Ixi. Me empolguei. Ele é, KZé. Que KZé, rapaz? Ele é, Zé. Ele é casa. Bora. Vire, vire. O carrinho é bom, viu? Esse carrinho. E na vida real, ele é nessa pegada aí, né? Ó, nós já ganhou o Subaru 22B. A gente já ganhou o carrinho novo, um Honda NSX. Bora fazer esse aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Classe B, ai. Bora nesse evento aqui, ó. Classe B. Eu vou com o Trueno, não, vai. Vamos lá, Trueno. Trueno, pra dar aquela, né? Uma volta só. Olha, bonito, hein? Bonito. Japão. Esse aqui é pra representar o Japão. Não tá representando bem ainda, não, hein? Aqui eu sinto que eu tô no Brasil ainda, México. Aquela pegada. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Truenão, classe B. Ixi. Ixi. Uma curva ali do nada. Ai, ai. Ó, que isso? Ah. F. Olha isso aqui. Olha isso. Bora lá. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Segura, segura. Subindo a ladeira. Subindo a ladeira. Subindo a ladeira. Ah, mas aqui tá complicado, viu, bicho? O Trueno não freia, pô. Ainda bem que tá acabando. O Trueno não freia, Trueno. Meu Deus, que é isso? É, eles... Que nota que vocês dão pra esse evento aqui? Eu não sei nem que nota que eu dou. Isso aqui nem é a corrida. Qual que é o próximo aqui? Nós temos mais um Event Lab aqui. Vamos ver esse aqui. Ixi, Maria. Bora. Bora entrar aí. Vai lá, vai lá, vai lá. RX7. Vou pegar o RX7. Bora lá. A corrida anterior, a online, eu... Eu... Ah, essa aqui do Event Lab eu fiz com o Trueno. E essa agora é RX7. A corrida online eu fiz com o... O... O Subaru BRZ. Ué, isso aqui é do Horizon 4, ó. Esses negócios aqui é do 4. Ó. Ó. Vamos ver esse evento aqui. Esses eventos aqui é bom é pegar um carrinho de drift, né? Pegar um carrinho de drift e andar aqui. Não, eu não sei que ideia foi essa aqui que esse cara fez. O que significa esse evento aqui, né? Que ele fez. Não. É... 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 É uma pista louca. É uma pista, no mínimo, louca. É uma pista de kart, né? É gigante. Pronto. É uma pista gigante de kart. Bora. É, pelo menos o FPS tá fixo ali, né? Ah, ele bota um salto e já bota uma curva na frente do salto. Aí pegou mal, pegou mal, pegou mal. Pegou mal, pegou mal. Ó, quer ver? Tem uma curva na frente, ó lá. O que acha é isso, cara? Noventa por cento. Ai, ai. A outra tava ruim. Parece que essa aqui piorou. Aê, ó. O melhor é quando acaba, né? Forza Tom, agora. Vamos fazer. Adquire pilote um Honda, um Type R 97. Olha ele aí, ó. Eu botei um aero horroroso, né? Vença dois eventos de corrida de circuito. Eu vou fazer essa pista aqui, que ela é bem pequenininha, mano. Eu vou colocar ela com apenas uma volta. Eu vou criar um evento aqui de Hot Hats. Classear. Configurar. Colocar uma volta. Nível turista. Quero espirrar. Manhã limpo. Confirmar. Publicar. Bora. Bora lá. Tem que fazer isso aqui duas vezes, hein? Duas vezes. Vamos lá, rondinha. Eu vou compartilhar. Até que ele ficou simpático. Eu sou fã de carro hatch, cara. Vtexera. Vai até 9.000 RPM. Esse aqui berra, hein? Rodona original. Bora. O brabo, brabo. O brabo. Aqui vai dar dois minutos, né? Mais ou menos. Aí é só fazer isso aqui duas vezes, né? Entrar na mesma corrida que você criou. Dois minutos. Dois minutos. Olha o próximo aqui, gente. Ganha uma habilidade de Velozes e Furiosos? Oxi. É só acelerar aqui. Vamos ver. Passar as marchas. Deixa o carro ir. Ó, acelerou. Olha lá. Velozes e Furiosos. Ué? É só isso? É só vir aqui, gente. No aeroporto abandonado e acelerar. Qual que é a última? Agora, tira uma foto do Honda. Ah, tá. Vamos tirar uma foto dele. Eu vou compartilhar a tunagem dele aí pra galera. Tirar foto. Terminamos aqui. Pegamos todos os carros. Lembrando, lista de dicas na descrição. Quem puder me seguir lá no TikTok, eu vou deixar o link fixado nos comentários. Eu esqueci de pedir. E quem for comprar Overclock, o link da Overclock tá na descrição com o meu cupom de desconto de 10%. Então, vamos lá.